Olá amigos do Universo WWE, vou trazer neste vídeo as duas últimas previsões para Wrestlemania 32, que acontece amanhã domingo dia 3 de abril. As lutas são Chris Jericho vs AJ Styles e a Batalha Real em Memória de Andrade Giant. Começando com a luta entre Chris Jericho e AJ Styles. Bom, essa luta já aconteceu algumas vezes esse ano já, no primeiro Raw após o Royal Rumble e em uma edição do SmackDown em fevereiro e no Pay Per View de fevereiro também o Fastlane. É uma luta digna de Wrestlemania, mas a WWE já estragou a surpresa desse encontro entre os dois, sendo que já aconteceu três vezes em pouco espaço de tempo. Antes da Wrestlemania, mas uma certeza todos temos. Mesmo a luta sendo repetida, vai dar mais gosto de assistir ela do que assistir Roman Reigns vs Triple H pelo campeonato da WWE, onde vai ter milhares de pessoas vaiando o tempo todo a luta. Então, mesmo sendo repetida, vai ser uma luta interessante. Eu vi sites algumas semanas atrás noticiando um possível heel turn do AJ Styles na Wrestlemania, mas naquela época não havia sido marcada a luta entre ele e o Y2J para a Wrestlemania. E o Chris Jericho era face naquela época, mas como o Chris Jericho virou heel, essa possibilidade do AJ Styles se tornar heel, se tornar heel, dá pra se descartar. É uma previsão complicada de se fazer, é o quadro combate que irá acontecer entre eles esse ano, então eu vou chutar aqui um resultado. Meu palpite é a vitória do Chris Jericho para empatar novamente em 2x2. E agora a Batalha Real, eu não vou ficar citando o nome dos lutadores que vão participar, são vários, já que a Batalha Real é uma Batalha Real de vários lutadores. Vou citar os três mais fortes, os concorrentes fortes para ganhar essa luta. Na minha opinião são Mark Henry, Kane e o ganhador da Batalha Real da Wrestlemania do ano passado, Big Show. Cheguei a essa conclusão porque esses dias atrás na luta que o Kane fez junto com o Big Show contra os dois membros do Social Outcast, a luta terminou em nada porque vem um monte de lutadores depois da interferência dos outros membros do Social Outcast. E por fim o Mark Henry, o Show e o Kane ficaram lá por último no ringue e o Big Show e o Kane aplicaram o Chokeslam no Mark Henry. E depois o Kane e o Big Show aplicaram o Chokeslam no Social Outcast. Então entre o Big Show e o Kane, eu acredito na vitória do Kane, já que o Big Show venceu a edição do ano passado. Então a previsão para a Batalha Real, para o vencedor da Batalha Real em memória de Android & Giant é a vitória do grande monstro vermelho Kane. Inscreva-se no canal, me siga no Twitter, o link na descrição.